Meus pensamentos Quando eu não tô consciente, eu não tô natural Quero ouvir, quero ouvir Ah, 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 ah Tô indo a dor, forte, forte Quero bater Em minha falta Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Isso não é uma alma Que a minha falta Que eu não posso Passar Cantando pra javelista Sabiam Tava que ta dançar Tava que ta dançar Tava que ta dançar Estou indo agora Com a arma de ganchada Quero ouvir Verão nos matas Com o malchóquico Aqui eu vejo Quando a vida não vai, todo o fim do meu sangue, eu tô com a história. Eu vou embora. 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 Quando fora nós estávamos a criar Quando nós estávamos a criar Nesta viagem, dentro do livro e da vida Só vou pagar a realidade Para eles não nos servos Este meu eu, esse tão desconhecido Jamais será caído Você tem tudo que são meus Ai, muito amor Quero morrer de preguiçórica para tentar Em minha volta, a sincronia do papel Quero dar um novo 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 Sabiá A vontade está do sabiá A vontade está do sabiá Ai, muito amor A vontade está do sabiá Agora, as velhas porminhas A vontade está do sabiá Com a vontade está do sabiá Ai, muito amor De volta a sincronia de partais, cantando para a majestade Sabiá A majestade, o Sabiá A majestade